Pra quem disse Nordeste, tava certo, tô na Bahia, cheguei, cheguei Bahia. Tô aproveitando minha folga do filme pra dar uma leve descansada e conhecer o Tivoli Eco Resort, que me convidou pra essa experiência maravilhosa, que eles tão comemorando 37 anos. Então, ó, vou mostrar tudo pra vocês nesses dias. Que lugar, olha isso daqui. E agora que vocês já sabem onde eu tô, nesse paraíso, quero saber quem da Bahia me acompanha aqui, ó. Reage aqui, reage aqui se você é da Bahia. Eu quero saber quantas borboletas tem aqui.